As madeiras de reflorestamento são retiradas de locais com árvores que foram plantadas com o objetivo de serem comercializadas. Assim, é possível evitar o desmatamento de áreas com madeira de lei. Depois de ser extraída uma árvore para a retirada da madeira, outra é plantada em seu lugar. E é por isso que hoje a Santos Madeiras se orgulha em ser uma madeireira mais sustentável, que dá prioridade para madeiras de reflorestamento. Conheça mais sobre a Santos Madeiras. Clique em Saiba Mais. Música